Gente, bom dia! Estou dando seguimento ao vídeo anterior e eu queria falar para vocês que as pessoas que entraram no nosso canal, que não são inscritas, que se inscrevam, toquem no sininho para receber as notificações. Quando essas não chegarem, entra lá no canal a si mesmo que nós postamos uma faixa de cinco vídeos ao dia. Na hora que vocês forem assistir os vídeos, antes de assistir, assista os comerciais até o fim, tá gente? E antes de começar a assistir os vídeos, deixa o likezinho, tá lá? E depois que assistirem, comente lá os vídeos, comente, deixa, nem que seja um oi, né? Um bye bye lá para nós, um beijinho lá para nós, tá? É que nós respondemos a todos, tá? Tanto, a Alessandra fica sempre comigo ali quando eu estou respondendo, gente. Ele também lê muita mensagem de vocês, tá? Também queria pedir a vocês que aquele que sentiu no coração vontade de doar alguma coisa, nossos dados estão lá na descrição dos vídeos, tá gente? Vocês podem nos presentear com o que vocês quiserem, como também pode doar alguma ajuda em dinheiro, se vocês quiserem, tá? Se Deus tocar no coração de vocês, tá? Eu vou passar a fazer isso sempre para as pessoas acostumarem e depois quando eu falar, tem um dia ou outro que eu tenho que falar e ninguém me recriminar, tá? Aquelas pessoas que não gostaram disso que eu estou falando, fingem que não ouviu, tá? Deixa Deus trabalhar, tá bom? Deixa Deus agir na vida de todo mundo, como ele ajuda a nossa. Então, ó, beijo carinhoso no coração de todo mundo. Gente, estou ficando contente porque o meu irmão está querendo sair do surto e vai sair em nome de Jesus. Ele já levantou, foi lá, tomou banho, lavou o rosto, tomou banho, foi ao banheiro, né? Aí voltou, deitou um pouquinho, aí levantou, aí perguntou se podia pegar um esteque para comer, aí foi lá, pegou, fritou, agora de manhã, né? Aí comeu esse estequezinho, né? E aí foi lá, deitou, aí levantou, já levantou umas duas vezes, já, umas três vezes, eu acho, tá? Já passou aqui na sala. Então, quer dizer, isso significa que está saindo do surto, está acabando o efeito da medicação feita na emergência, né? E está saindo do surto, tá, gente? E não demora muito, a gente vai estar aí fazendo as externas para sermos felizes e estamos convidando vocês para ser felizes junto conosco, assistindo nossos vídeos, rindo com a gente, participando, se sentindo como se vocês estivessem no passeio conosco, tá bom? Não vejo a hora disso acontecer, eu acho que hoje ainda não dá, mas espero que amanhã, domingo, nós já possamos estar indo à rua para fazer essas externas, tá? Se tiver falha nossa, melhor ainda, né? Mesmo que seja uma topada, é isso? Para todo mundo rir. É isso aí, meus amados, eu queria falar para vocês também, que, mais diretamente para esses nossos amigos aí, que estão com um problema semelhante, gente, por favor, não fique triste por causa disso, não fique desesperado, não se sinta inferiorizado porque tem um familiar com um problema semelhante aí, sabe? Nossa, isso não é bicho de sete de cabeça, sabe? Existem tantas coisas muito pior nessa vida, sabe? E isso é fácil de resolver. A medicina é que está atrasada, sabe? A nossa medicina está atrasada, a nossa medicina conhece muito pouco do cérebro humano, do cérebro humano e do sentimento das pessoas, tá? Porque essa doença pode ser 10% causada na parte física e os outros 90% também é tudo sentimento, sabe? Tudo sentimento. Se você conseguir trabalhar bem o sentimento dessa pessoa, essa pessoa vai se curar com a ajuda da medicação, que é a parte física lá, que a medicação vai resolver, entendeu? A medicação, a medicina vai resolver. Mas os 90% é emocional. Então, se você cuidar da parte emocional, você vai conquistar a cura. Eu estou falando isso de experiência própria. Eu estou falando isso porque eu estou convivendo com isso, estou vendo isso a olho nu. Então, eu estou passando essa boa de nova para vocês. Eu estou passando essa informação para vocês. Se vocês pararem e prestar atenção e deixarem de achar o que o seu vizinho está falando, o que o seu vizinho vai pensar, que tem uma pessoa assim na sua casa, sabe? Ó, não se preocupar com o vizinho não, porque o vizinho não se preocupa com você não, tá? Você se preocupa com você e com a sua família. Cuida da sua família. Deus te deu essa missão, você cuida disso. E outra coisa, mostra para eles que seu filho é sarado curado. Porque seu filho vai ser sarado curado se você conseguir trabalhar essa parte sentimental da sua família, do seu amado. Assim como acontece com a depressão, como acontece com tudo isso, é o sentimento, tá certo? É a parte sentimental da pessoa, é o comportamento de... esse tipo de comportamento que acontece. Então, se você trabalhar isso, você vai conseguir a cura. Eu estou falando com certeza, estou falando com absoluta certeza. Não sou médico, não sou... sabe? Não estudei absolutamente nada, não fiz faculdade, né? Que eles se julgam superior a gente porque eles fazem uma faculdade. Mas eu fiz a faculdade da vida. A vida me ensinou, a vida me formou, sabe? Eu sou doutorado na vida. Sabe? Eu aprendi na vida, como se diz, né? Eu aprendi na vida. E eu estou vendo isso. A mão depois não vai ser nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum, sabe? Desses tidos profissionais que vai chegar e vai falar, ah, eu curei, eu ajudei a curar. Não, eu e meu Deus, eu e meu Deus, estamos curando o meu irmão, tá? Eu descobri, eu descobri que você precisa amar, eu descobri que você precisa confiar, eu descobri que você precisa interagir, eu descobri que você precisa primeiro entrar no mundo deles para depois trazê-lo para o seu mundo. Eu descobri, não foi nenhum profissional que me ensinou isso, sabe? Não foi nenhum profissional. Eu descobri que você, com amor, com carinho, com paciência, com perseverança, com compreensão, sabe? Nossa, se vocês vissem como o meu irmão era, como vocês veem agora. Infelizmente, naquela época, eu não gravava os vídeos dele. Se eu soubesse, eu estava gravando desde o início. Mesmo que eu não postasse, eu postava agora. Mas vocês já viram aí, um aí, ele chegando na janela, todo meio que coisa, embora não fosse, esse ali era leve, em vista do que ele tinha. Era leve. Como eu já falei, já fui agredido três vezes por ele, naquela época, de arrancação. Vê se isso acontece hoje em dia. Vejo muito amigos nossos aí, internautas, dizendo, Nossa, seu irmão nem parece. Seu irmão está bem, passeia, conversa, dirige, faz bolo, cozinha, faz sorvete. Nem parece. Mas se vocês vissem antes, vocês achavam que não tinha cura. Vocês achavam que era para colocar lá naquele negócio lá que, sabe? Nesses hospitais que é pior do que uma prisão? Naquelas camisas de força do Idelá que eles arrumam? Não, gente, eu consegui tudo. Foi com amor, com carinho, com perseverança, com respeito, com consideração. E vou conseguir muito mais que eu vou conseguir a cura. É isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês que estão chegando agora no barco, nesse barco da vida, que vocês percebam, que vocês entendam e que vocês comecem a praticar. Porque eu levei muito tempo para aprender isso, porque eu sozinho, eu fui engateando nessa situação. Mas eu já estou expondo para vocês o caminho, eu já estou deixando um caminho limpo para vocês. É só vocês seguirem nesse caminho, nessa caminhada, que vocês vão obter o resultado, que eu tenho esse resultado hoje e esses resultados para vocês vão me chegar muito rápido. Porque vocês já sabem de como começar, de como lidar, de como se manter nisso. Para vocês conseguirem tudo isso. Quiseram eu, se tivesse um milionário aí, que abrisse uma clínica, um casarão aí, e reunisse a maior quantidade de pessoas com esse problema, e botasse eu lá para trabalhar, para conviver lá, claro, com a ajuda de outros, porque eu sozinho não ia conseguir, de outras pessoas, né? Eu tenho certeza que a gente ia conseguir rapidinho ajudar muita gente. Assim como eu acredito que eu estou ajudando em falar, em não praticar, em fazer, né? Porque eu não estou fazendo com o filho de fulano, com o filho de Bertano, com os filhos de vocês, mas eu estou falando para vocês fazerem, entendeu? Mas se eu pudesse estar ali numa clínica ali, e se eu pudesse estar ajudando dessa forma que eu ajudo o meu irmão, que eu estou aqui falando para vocês, seria maravilhoso. Para mim seria uma das coisas mais importantes da minha vida. Poder distribuir um pouco desse amor que eu tenho no meu coração, e trazer essas pessoas para a nossa realidade. E depois que elas estiverem assim, do jeito que está meu irmão, vocês já cuidando delas, os próprios parentes, quer dizer, seria legal demais, né? Seria bom para muita gente. É isso que eu gostaria, gente. Mas nem tudo que a gente gosta, que a gente pode, né? Deixa Deus agir. Se Deus me deu a oportunidade de poder falar para vocês, é porque ele vê que vocês têm a mesma capacidade que eu tive de aprender, e de lidar com esse problema, e vocês têm essa mesma capacidade, porque eu sei que amar vocês amam, sabe? Eu sei que todos, por mais que falem que não, vocês amam. Vocês amam seus filhos, seus avós, seus pais, seus tios, seus primos, seus conhecidos, seus amigos, sabe? Seus desconhecidos, que vocês cuidam também. Tem uns que são cuidadores, que são pagos para ser cuidador, mas tem um amor imenso no coração. Enfim, cada um com a sua missão, né? E eu tenho certeza que vocês vão... Sabe, eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou falando, o que eu quero falar, eu sei que vocês vão levar isso, colocar isso na vida de vocês, porque vocês querem o melhor para os seus. Assim como eu quero o melhor para o meu irmão. Quero o melhor para ele, quero o melhor para mim. E é por isso que eu estou nessa luta. Não é luta. Para mim, é a batalha que eu já venci, entendeu? Eu já venci essa batalha. É, ontem eu fiquei triste. Fiquei, gente, eu sou ser humano, carne e osso, está vendo? Carne e osso. A gente fica meio abalado. Mas é aquilo, como graças a Deus eu tenho 1550 amados, queridos, psicólogos amados, que quando eu preciso de colo, eu recorro a eles. E eles me dão colo, eles me dão carinho, eles me dão uma palavra de ânimo, de conforto, de confiança. Me impulsiona para seguir para frente, né? E é isso aí. Um beijo no coração dos 1550 a escrita aí, tá? Eu sei que vocês são 10, vocês são maravilhosos. Sou muito agradecido a vocês. Está vendo? A gente já passou aqui de novo. Viu? Como é que é? Está melhorando, né? Está ficando 10. Não é isso? É isso aí, gente. Daqui a pouco a gente está aí nas externas. Gente, por favor, a gente quer ser feliz de fazendas externas, mas a gente quer participar dessa felicidade com vocês. A gente quer que vocês sejam felizes junto conosco. Né, Alisson? É. Então, a gente ser feliz e vocês felizes também, viu? Eles já falaram, é. Está vendo? Está isso. Manda um beijinho aqui para eles, Alisson. Chega aqui. De frente à cama aqui. Manda um beijo para eles. Manda um beijo aqui para eles. Beijo. Isso. Isso. Amamos eles, né? Amamos eles. Isso. Viu, gente? Já está mandando um beijo para vocês. Viu que legal? Nossa, estou super feliz com isso. Legal mesmo, né? Eu sei que vocês vão ficar felizes a hora que eu postar esse vídeo para vocês. Não sei onde é que eu vou postar, tá, gente? Mas eu vou postar esse vídeo para vocês e vocês vão ficar felizes de ver isso, tá? Eu sei que vão. Eu, sabe, eu conheço vocês como se eu estivesse convivendo aí, no dia a dia com vocês, junto com vocês aí. Conheço vocês como eu conheço meu irmão, como eu me conheço, tá? Vocês são maravilhosos. Vocês são muito importantes para a gente. Sei que coisas lindas e maravilhosas vão se fazer nas nossas vidas, tá? Nossa, Deus tem um plano maravilhoso na vida de todos nós, sabe? Deus tem coisas maravilhosas nas nossas vidas. E essas coisas não vão demorar a acontecer. Tenho certeza. Gente, ó. Beijo no coração. Sabe? É... É isso aí, né? Amamos muito vocês. É isso que a gente tem que falar. Coração aqui de vocês, tá, gente? Beijo no coração todo mundo. Então, gente, divulga nossos vídeos, tá? Participa com a gente. Participa aí nos nossos passeios, tá? Vamos passear junto. Isso aí. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado.